E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou jogar Red Bull Air Race The Game, jogo grátis do Google Play. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, isso ajuda na divulgação do vídeo. Vamos lá então, vamos jogar. Eu já estava jogando, já estava aqui no vício. Tem alguns torneios, eu já fiz o treinamento, agora eu vou participar dos eventos. Vamos lá então. Volta única. Vamos lá, vamos iniciar a corrida então. Vamos lá, vamos jogar. Vamos jogar. Smoke on. Smoke on. Smoke on. Smoke on. Bati ali na parada Caraca, primeirão Primeirão, show de bola Gostei Oito reais, não tenho oito reais Oito reais, não tenho oito reais Partiu o torneio, vamos lá então Desclassificado Oito reais, não tenho oito reais Oito reais, não tenho oito reais Oito reais, não tenho oito reais Bom Smoke on Oito reais, não tenho oito reais Vamos ver se eu consegui alguma... Primeirão Shiba Ué, não é China Oito reais, não tenho oito reais Oito reais, não tenho oito reais Oito reais, não tenho oito reais E é isso aí galera Esse aí é o Red Bull É Race The Game Vou ficando por aqui, se inscreva no meu canal Dê o seu like aí, pô, isso ajuda demais Na divulgação do vídeo Um abração pra vocês Um abração pra vocês E até a próxima Aqui em Luan Gameplay Valeu galera Tchau 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 Tchau